Essas imagens do furacão Milton foram feitas do espaço, pelo astronauta da NASA Matthew Dominic. O presidente americano, Joe Biden, afirmou que Milton pode ser a pior tempestade na Flórida em um século e pediu que as pessoas em áreas de risco se retirem agora. É uma questão de vida ou morte, acrescentou o presidente. Em uma demonstração da gravidade da situação, Biden suspendeu uma viagem que tinha programada para a Alemanha e Angola nesta semana. Milton avançava pelo Golfo do México na manhã desta terça-feira como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 230 km por hora. Após enfraquecer de categoria 5 para 4, se espera que atinja a Flórida na noite de quarta-feira como uma tempestade de categoria 3, de acordo com o Centro de Furacões dos Estados Unidos, o NHC. O fenômeno foi classificado como extremamente perigoso. Já afetada pela destruidora passagem do furacão Helene há 10 dias, toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou advertência, afirmou nesta terça o governador do estado, o republicano Ron DeSantis. Geradores, alimentos, água e tendas estão sendo distribuídos por toda a Flórida, e muitos moradores estão protegendo suas casas ou planejam ir embora. Milton passou perto da península de Yucatán, no México, na noite de segunda-feira, provocando intensas chuvas, ventos fortes e ondas, mas sem que danos maiores fossem registrados. O sudeste dos Estados Unidos ainda se recupera do impacto devastador do furacão Helene, que causou inundações e danos consideráveis em seis estados e deixou pelo menos 234 mortos. Obrigado.